Mês dos Namorados Coelho Diniz Só aqui você concorre a 10 iPhones 15 Pro Max e a 10 Super Scooters Elétricas Açúcar alvinho pacote 5kg, só R$ 14,99 Arroz tipo 1, é extra, é grangeiro, só R$ 29,90 Maionese, é receita caseira, é remer, é pó de 500g, só R$ 2,99 Sabão pó, é amacitel, é sachê 2kg, só R$ 9,99 Sabonete marã, só R$ 0,79 Creme dental oral B, só R$ 1,99 Capa de filé ou maçã de peito, é extra, é fresquinha no balcão de açougue Só R$ 19,99 o quilo Mês dos Namorados Coelho Diniz Sem comparação